Bom, gente, da mesma forma que a lei 8.213 fala dos princípios e objetivos da Previdência, o regulamento também traz no artigo 4º essas disposições. Então, olha só se você já conhece, revisando da aula passada, regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3048 nos diz que a Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos, universalidade da participação nos planos previdenciários, ok, uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, ok, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, ok, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, ok, a gente já viu isso na Constituição, na Lei 8.213 e agora no regulamento, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma preservar-lhes o poder aquisitivo, tá? Então, não só eu mantenho o valor nominal, como periodicamente é preciso reajustar para garantir o valor real ou o chamado poder de compra, ok. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho não inferior ao do salário mínimo, né? Desde que substitutos do rendimento do salário, ok, caráter democrático e descentralizado da administração com gestão quadripartite, com participação de trabalhadores e empregadores aposentados e do governo nos órgãos colegiados, muito bem. Bom, como se já não bastasse ter princípio nos parágrafos do artigo 201 da Constituição, no artigo primeiro da Lei 8.213, no artigo, né, que nós vimos aqui, que é o artigo 4º do regulamento da Previdência, na Lei 8.212, que é a lei orgânica da Seguridade, também vem os princípios, só que em vez de falar em princípios e objetivos, aqui eles falam em princípios e diretrizes, tá? Então, eu posso entender que princípios, objetivos e diretrizes abrangem as mesmas previsões aqui, tá? Os mesmos mandamentos, tá? Que são esses grupos que nós vimos, né, em cada artigo, que eles vêm se repetindo, vamos ver se aqui tem novidade. Então, artigo 3º, a Previdência tem por fim assegurar aos seus beneficiários, lá vem os serviços beneficiários, meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, mas não, contribuição, mais adiante nós vamos ver a correção disso na própria lei. Então, fica um momento que fala tempo de serviço, outro que fala tempo de contribuição, mas na Constituição, que é o que interessa, a partir da Emenda 20, as pessoas se aposentam por tempo de contribuição, desemprego involuntário, encargos de família, reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Cicílio, isso é muito chato, fica repetindo, tá? Mas aqui tem uma novidade, por isso que eu trouxe. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Universalidade da participação nos planos previdenciários, só que é o que ele diz aqui? Mediante contribuição. Ele dizia lá, vamos olhar, vamos olhar? Não dizia. Lá vou eu, catar aqui. Lá vou, lá vou eu, vou lá atrás, mas não interessa, vamos achar aqui. Ó, só universalidade de participação nos planos previdenciários. A gente sabe que a Previdência é contributiva e que para participar tem que contribuir, mas na Lei 8.213 não dizia isso. Quando é na Lei 8.212, como ela é uma lei que cuida exatamente de contribuições, ela diz, universalidade de participação nos planos previdenciários, sim, mas mediante contribuição. A, B, a mesma coisa, valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição do rendimento do trabalho, não inferior ao do salário mínimo, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição monetariamente. Como aqui ela não está preocupada, né, com a questão do valor dos benefícios, nem fala na irredutibilidade, só fala assim, ó, preservação do valor real dos benefícios, tá? Então, lá na lei previdenciária, ele articula a irredutibilidade do valor dos benefícios com a questão da, do reajuste para manter, né, o poder aquisitivo. Aqui, ele só fala na Lei 8.212 em preservação do valor real dos benefícios. Essa previdência complementar facultativa, tá, fica sem efeito por conta do artigo 202 da Constituição. Então, não tem mais esse projeto de criar uma previdência complementar pública com contribuição facultativa, né, a contribuição adicional facultativa. O que existe é todo o sistema privado de previdência complementar. Bom, e aqui nós encerramos essa parte dos princípios, objetivos, diretrizes da previdência e nós vamos, deixa eu diminuir aqui, na sequência da lei falar da questão do Conselho Nacional de Previdência. Por quê? Porque o artigo terceiro da lei fala exatamente do Conselho Nacional de Previdência, como a gente está falando da Lei 8.213 na ordem dos artigos, tá, acabamos de ver aí que existe, né, o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, que existe uma gestão quadripartite, isso determinou a criação de um conselho, de um órgão colegiado que faz parte da estrutura do Ministério da Previdência Social, é um órgão superior de deliberação colegiada e os seus membros vêm da onde? Do governo e da sociedade civil. E como é quadripartite, eu vou ter representantes de aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores. Então, do governo eu tenho seis, da sociedade civil eu tenho nove. Desses nove, é três, 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 é paritária, representação. Três dos aposentados e pensionistas, três dos trabalhadores em atividade e três dos empregadores, tá certo? Esses conselheiros, esses representantes aí desses segmentos, né, eles são escolhidos e eles têm suplentes, tá? Então, cada conselheiro tem o seu suplente. Então, os membros do conselho e os seus suplentes, eles são nomeados pelo presidente da república, tá? E os representantes titulares da sociedade civil vão ter mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Então, assim, quem nomeia, tá? Os membros do conselho e os seus suplentes, é o presidente da república, os representantes, né, vindos da sociedade civil, tá? Eles vão ter uma história de ficar dois anos, o mandato dele é de dois anos. Eles podem ser reconduzidos? Podem, mas de imediato uma única vez. Então, eu poderia ter uma permanência, né, corrida máxima de quatro anos, dois, com renovação por mais dois. Depois, esse conselheiro tem que se afastar, dar lugar a outro que vai ser escolhido, porque ele não pode ser reconduzido de imediato de novo, tá? Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e os seus suplentes vão ser indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Então, eu vou ter CUT, CONTAG, CGT, Força Sindical, enfim, indicando, tá? Os seus representantes. A Confederação Nacional das Indústrias, do comércio, dos transportes, enfim, também indicando os seus representantes. Então, representante trabalhador, representante de aposentados, as associações nacionais de aposentados, de empregadores e seus suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo presidente da República, tá? Então, esse Conselho Nacional de Previdência, órgão superior de deliberação colegiada, integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social, vai se reunir ordinariamente uma vez por mês. Quem convoca o Conselho? O seu presidente, tá? E essa reunião não pode ser adiada por mais de 15 dias, se houver requerimento, nesse sentido, da maioria dos conselheiros. Então, a reunião ordinária é convocada pelo presidente do Conselho Nacional de Previdência. Agora, pode convocar reunião extraordinária. Essa reunião extraordinária pode ser convocada pelo presidente do Conselho ou a requerimento de um terço dos seus membros, conforme disponha o regimento desse Conselho, tá? Muito bem. As ausências ao trabalho dos representantes, dos trabalhadores em atividade, por conta de terem que comparecer às atividades do Conselho, vão ser abonadas e computadas como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. E aqui, no parágrafo sétimo, tem a determinação de que os membros do Conselho, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, tanto os titulares quanto os seus suplentes, eles têm estabilidade no emprego. Essa estabilidade vai da nomeação até um ano após o término do mandato de representação. Então, se eles são estáveis, dá nomeação até um ano após o término do mandato deles, eles só vão poder ser demitidos, tá? Por motivo de falta grave, tá? Regularmente comprovada através de processo judicial. Essa estabilidade dos representantes dos trabalhadores e seus suplentes, né? No Conselho Nacional, diz respeito a dar plenitude à sua participação, porque nós vamos ter nesse colegiado discussões sobre matérias previdenciárias que vão se dar com participação de trabalhadores e também de empregadores. Em alguns momentos, o trabalhador, ele vai defender posições que são, né, importantes para o seu segmento e que são contrárias àquelas dos empregadores. E ele tem que ter proteção do emprego, ele tem que ser estável. Dá nomeação até um ano após o término do mandato. Vamos lá. Aqui, gente, é a redação da lei. Hoje não é mais Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O Ministério, hoje, é Ministério da Previdência Social. Então, esse Ministério, onde está, né, o Conselho Nacional de Previdência, ele tem que proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências. E esse Conselho Nacional de Previdência vai contar, então, com uma secretaria executiva que vai dar apoio às atividades do Conselho. Porque nessa secretaria existe atividade em permanência. As reuniões do Conselho, as reuniões ordinárias, são uma vez por mês. Então, os conselheiros, eles vêm, né, para a reunião, mas eles não vão ficar à disposição do Conselho o mês inteiro. É diferente quando se trata do chamado Conselho de Recursos da Previdência, onde os representantes da sociedade realmente vão estar, né, com a responsabilidade de relatar, de julgar processo o mês todo. Tá? Aqui não. Representante, tanto do governo quanto da sociedade, ele vai para o Conselho quando tem reunião ordinária ou quando convocada a reunião extraordinária. Isso daqui é coisa que não tem importância, que é o prazo que foi dado para a instalação do Conselho Nacional. Agora, vem as questões relativas às competências do Conselho Nacional de Previdência Social. Vocês têm que entender que o Conselho Nacional de Previdência Social, ele é instituído tendo em vista um conjunto de mecanismos de controle social que veio com a Constituição de 88. Então, o Conselho, ele se configura no espaço que a sociedade tem para se fazer representar e discutir questões importantes para a Previdência. Então, questões importantes são planos, programas, orçamento, tá, execução desse orçamento. É importante também questões relacionadas a convênios com a rede bancária, porque é através da rede bancária que todos vão receber seus benefícios. Também a questão do Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá, é bem importante. Por quê? Porque lá estarão, né, todos os dados acerca dos segurados, né? Você tem lá um grande banco de dados que você usa, inclusive, para provar filiação, remuneração, vínculo, enfim. Tá, então, temos ainda uma competência muito importante do Conselho Nacional de Previdência, que é a fórmula de cálculo do fator acidentário de prevenção, tá? Então, vamos dar uma olhada nessas competências do Conselho Nacional de Previdência. Estabelecer, como não poderia ser, diretrizes gerais. O Conselho Nacional de Previdência Social, ele não é operacional, tá? O que ali se discute vai ter o papel de estabelecer rumos. Vai ser demonstrativo da vontade do governo, né, com a sociedade, tá? É deliberativo, as decisões são tomadas por voto. Então, ali, né, o grupo delibera e vai ter as suas decisões ali aprovadas, né, tendo em vista uma votação, aprova-se uma determinada diretriz e essa diretriz vai ser encaminhada, né, dentro do Ministério, como diretriz geral, demonstrativa da vontade política daqueles que ali estavam, né, reunidos e votaram a favor daquela situação. Então, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Então, o papel do Conselho é estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Então, estabelece diretrizes gerais, aprecia decisões de políticas aplicáveis à Previdência, participa, acompanha, avalia a gestão da Previdência, ó, de novo, aprecia e aprova planos e programas da Previdência, aprecia e aprova, se aqui foram planos e programas, aqui o Conselho, no item 4, vai apreciar e aprovar propostas orçamentárias da Previdência antes da proposta da Previdência ser consolidada na proposta orçamentária da Seguridade Social. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais, por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Então, vamos lá. O Conselho estabelece diretrizes gerais, tá? É a forma da sociedade dar o seu, a sua contribuição para os rumos da Previdência. Então, estabelece diretrizes gerais, aprecia decisões de políticas, tá? Aplicáveis à Previdência Social. Participa, acompanha e avalia a gestão da Previdência. Aprecia e aprova planos e programas da Previdência. Aprecia e aprova proposta orçamentária da Previdência antes dessa proposta ser consolidada na proposta orçamentária da Seguridade Social e seguir para o Congresso Nacional. Acompanha. Já que ela, né, apreciou e aprovou planos, programas e propostas orçamentárias, agora vai ficar de olho na execução. O Conselho vai acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais, a execução dos planos, programas e orçamentos que ele mesmo já aprovou, tá? Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência, a competência do Conselho. Apreciar a prestação de contas anual da Previdência, que vai ser remetida para o TCU, podendo, se necessário for, podendo, contratar auditoria externa. O Conselho também vai estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral, do Presidente do INSS, para formalizar desistência ou transigência judiciais. Então, vamos dizer que uma procuradoria, né, num dado estado, a Procuradoria Especializada do INSS, entenda que uma questão judicial que está sendo discutida, não deve seguir, o INSS tem que desistir daquela questão, porque existe toda uma jurisprudência, tá, que já orienta nesse sentido. O que que acontece? Dependendo do valor, a Procuradoria Federal Especializada daquele estado vai decidir sozinha, tá, é um valor baixo, então, a Procuradoria desiste, tá, daquela questão, tá, é, mas se for um valor muito alto, acima do valor mínimo de litígio, a Procuradoria do Estado não vai poder decidir sozinha. Acima desse valor mínimo que está em discussão lá na Justiça, a Procuradoria daquele estado vai ter que pedir a autorização, a anuência prévia, ou do Procurador-Geral, ou do próprio Presidente do INSS. Então, esse valor mínimo de litígio, até o qual as Procuradorias decidem sozinhas, acima do qual as Procuradorias precisam da concordância, da presidência do INSS, ou do Procurador-Geral, quem define é o Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho também vai elaborar e aprovar o seu regimento interno, tá certo? As decisões do Conselho, tá, elas são publicadas no Diário Oficial. Só que, é, isso daí nós vamos ter que ampliar com mais algumas competências. Então, vamos lá, Conselho Nacional de Previdência Social, tá, ainda você tem que lembrar que ele funciona no âmbito do Ministério da Previdência. E ele tem uma Secretaria Executiva. E os órgãos governamentais, eles são obrigados, Ministério da Saúde, o INSS, eles são obrigados a prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho, fornecendo, inclusive, estudos técnicos. Então, para que os representantes do governo e da sociedade possam discutir matérias relevantes para a Previdência Social, tá, acompanhar a gestão, apreciar planos e programas, apreciar também a questão como é que está sendo aplicada a legislação previdenciária, muitas vezes eles vão precisar, né, de informações, de estudos técnicos para subsidiar as suas decisões. E os órgãos governamentais são obrigados a prestar toda e qualquer informação para que o Conselho possa cumprir as suas competências, inclusive estudos técnicos. Também compete aos órgãos governamentais encaminhar ao Conselho, com antecedência mínima de dois meses, do seu envio ao Congresso Nacional a proposta orçamentária da Previdência Social. Porque o Conselho, ele vai aprovar essa proposta orçamentária da Previdência antes dela ser consolidada na proposta orçamentária da Seguridade e ser enviada para o Congresso, tá. E o regulamento também vai falar sobre o Conselho, tá. Ele é um órgão superior de liberação colegiada, os seus membros são seis do governo federal, nove da sociedade civil, sendo três, três e três. Três dos aposentados e pensionistas, três dos trabalhadores em atividade e três dos empregadores, tá. Quem é que nomeia? Nomeados pelo presidente da República. Os membros, né, do Conselho, os conselheiros que são da sociedade civil, têm mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Os representantes de trabalhadores em atividade de empregadores, né, de aposentados, são indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. O Conselho Nacional de Previdência se reúne ordinariamente uma vez por mês por convocação do seu presidente, não podendo a reunião ser adiada por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Reunião extraordinária, quem convoca? É o presidente ou então a requerimento de um terço dos seus membros. Muito bem, tá repetindo a lei. Competência, vamos ver se tem alguma novidade aqui. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, apreciar e aprovar planos e programas da Previdência, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência, acompanhar e apreciar mediante relatórios gerenciais a execução de planos, programas e orçamentos. Acompanhar a aplicação da legislação, apreciar a prestação de contas anual que vai para o TCU, podendo, se necessário, contratar auditoria externa. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência do procurador-geral, do presidente do INSS, para formalizar desistência ou transigência judiciais. elaborar o regimento, aí vem, aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento de benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas. E acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, aqui temos a questão de aprovar critérios de arrecadação e de pagamento de benefício pela rede bancária. O artigo 296-A, que ele foi introduzido aí por conta desses dispositivos aqui, institui agora o Conselho de Previdência Social. Os Conselhos de Previdência Social são instituídos como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? E funcionarão junto às gerências executivas. Então, os Conselhos de Previdência Social funcionam junto às gerências executivas do INSS. Em vez de ter 15, que nem tem o Conselho Nacional, esses Conselhos de Previdência vão ter 10 conselheiros e respectivos suplentes. Quem vai designá-los é o titular da gerência executiva na qual o Conselho for instalado. Então, desses 10, 4 são do governo e 6 são da sociedade. Dos 6, 2, 2, 2. 2 dos empregadores, 2 dos empregados e 2 dos aposentados e pensionistas, tá? Então, aí o governo federal vai ser representado nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva pelo gerente executivo da gerência que se refere o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º é exatamente o titular da gerência onde foi criado o Conselho. O Conselho funciona naquela gerência, então o governo, tá? Vai ser representado pelo gerente executivo da gerência executiva onde funciona o Conselho. E aqui era para ser separadinho e outros gerentes executivos. Ou então, servidores, né? Da divisão do serviço de benefícios, de atendimento da procuradoria junto ao INSS, né? Da gerência executiva sediada na cidade ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou de representante da data prévia. Então, vamos lá. Quem são os representantes do governo nos conselhos de previdência que funcionam junto à gerência executiva? Então, se tiver mais de uma gerência executiva, o Conselho vai ser instituído junto daquela gerência. Vai funcionar nas instalações daquela gerência executiva. Então, quem são os representantes do governo que vão estar lá? Um deles é o gerente executivo daquela gerência onde funciona o Conselho de Previdência. E os outros são, né? Nós vimos aqui que são quantos? Quatro do governo federal. Então, um eu já sei que é o gerente executivo da gerência onde funciona o Conselho. Aí, os outros três, tá? Podem ser outros gerentes executivos das outras gerências que funcionam naquela cidade. ou então, tá? Servidores de benefício, tá? Servidores que trabalhem com atendimento, servidores que trabalhem na procuradoria ou até na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou na data prévia. Tá bom? Então, vamos lá. Nas cidades onde tem apenas uma gerência executiva, tem que ter quatro representantes do governo. Um vai ser o gerente executivo, tá? Ou daquela única gerência. E os outros três, servidores que trabalhem com benefício, com atendimento, tá? Ou servidor da Receita Federal do Brasil ou da data prévia, tá? Bom, as reuniões do Conselho, elas vão ser mensais ou bimensais, tá? A critério do respectivo conselho. E olha que interessante, elas são abertas ao público, cabendo a sua organização e funcionamento ao titular da gerência executiva na qual for instalado o colegiado. Os representantes dos trabalhadores, aposentados e empregadores vão ser indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas, tá? Os conselhos de previdência, eles terão caráter consultivo e de assessoramento competindo ao Conselho Nacional de Previdência Social, lá de Brasília disciplinar os procedimentos para o seu funcionamento, suas competências, critérios de seleção dos representantes da sociedade e prazo de duração dos respectivos mandatos além de estipular por resolução, né? O regimento do conselho. Então, esses conselhos de previdência social, eles estão vinculados ao Conselho Nacional de Previdência, né? Eles são considerados como colegiados de caráter consultivo e de assessoramento mas vai ser o Conselho Nacional de Previdência, lá em Brasília, que vai disciplinar procedimentos para funcionamento, competências dos conselhos de previdência social, como é que vão ser escolhidos os representantes da sociedade, prazo de duração dos mandatos, tá? Além de ser o Conselho Nacional de Previdência que vai estipular por resolução o regimento dos conselhos de previdência que funcionam junto às gerências executivas. As funções dos conselheiros não serão remuneradas e o seu exercício será considerado como serviço público relevante, tá? A Previdência não se responsabiliza por eventuais despesas com deslocamento ou estada dos conselheiros representantes da sociedade. Nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva o conselho será instalado naquela indicada pelo gerente regional do INSS cujas atribuições abranjam a referida cidade. Então, se eu tenho mais de uma gerência executiva mas uma delas, tá? É que tem atribuições relativas à cidade mesmo, tá? Não é uma gerência que cuide de cidades próximas. Então, essa gerência é que vai ter o conselho funcionando dentro dela. Cabe ao gerente executivo a designação dos conselheiros e é facultado ao gerente regional do INSS participar das reuniões do conselho localizado em região de suas atribuições e presidi-la. Muito bem. O regulamento também diz que compete aos órgãos governamentais prestar toda e qualquer informação necessária para que o conselho cumpra as suas atribuições inclusive, né, providenciando estudos técnicos e diz que tem que encaminhar a proposta orçamentária da Previdência com um mínimo de dois meses de antecedência antes do seu envio, né, ao Congresso Nacional para votação, tá? As resoluções tomadas pelo conselho elas são publicadas em diário oficial. Aí vem algumas coisas novas. As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social elas vão ser iniciadas com a presença de maioria absoluta. Mas se exige para a deliberação maioria simples de voto. Então eu tenho no Conselho Nacional de Previdência 15 representantes. Eu só começo com a presença de pelo menos 8 representantes. maioria absoluta. Mas se tiver 8 presente, coloque em votação uma questão a maioria simples, ou seja, a maioria de presença é que resolve. Se dos 8, 5 votarem, pronto. Está decidido. Ausência ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, porque eles foram participar do conselho. As faltas, porque eles foram para o conselho, têm que ser abonadas, tá? Computantes como jornada efetivamente trabalhada trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Os membros do Conselho Nacional de Previdência, enquanto representantes de trabalhadores em atividade, tanto os titulares como os suplentes, eles são estáveis no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato. Somente podem ser demitidos por motivo de falta grave regularmente comprovada através de processo judicial. O Ministério da Previdência, que não é nem Previdência e Trabalho, nem Previdência e Assistência a mais, vai proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência os meios necessários para o exercício de sua competência, inclusive funcionando lá dentro uma secretaria executiva. Aí a Lei nº 8.213, lá no artigo 6º, diz que haverá no âmbito da Previdência Social uma ouvidoria geral cujas atribuições serão definidas em regulamento. E mais na frente, a gente vai ter a oportunidade de ver que o Conselho Nacional de Previdência é que define a fórmula de cálculo do fator acidentário de prevenção. Então, quando nós estivermos na Lei nº 8.212, nós vamos falar da contribuição a título de seguro contra acidente de trabalho, que deve ser ajustada pelo FAP, Fator Acidentário de Prevenção, e o cálculo desse fator é feito segundo uma fórmula que é definida no Conselho Nacional de Previdência Social. Então, ficamos até aqui, até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri